A noite foi marcada por muitas tretas, muita confusão, a festa pegou fogo, o pessoal lá, ó, todo mundo começou a articular, né, a fazer as suas alianças, porque o jogo já começou, né, temos um fazendeiro, Gui Araújo, logo, logo ele vai fazer a indicação dele pra roça e o pessoal tá começando a se aliar ali, né, o Rico Melquias já se aliou à Lisiane e aí ele já declarou alvo direto e reto no Nego do Borel. Tem outros peões que também tem desafeto com o Nego do Borel e também estão falando. E aproveitaram pra desabafar, né, aquele negócio. Isso, sim, com a meme seguido, chegou a comentar, a Tati quebra barraco também, falou que não é amiga do Nego do Borel fora da fazenda. Ele tá postando amizade, né? Minha amiga, acho que ele é o alvo da vez mesmo. Eu ajudo. É, nessa festa ele tentou de tudo, tentou se aproximar de todo mundo, só que não deu bom não. O que teve de gente ali, ó, do Nego do Borel. Só quem viu, só quem viu sabe. Exatamente, só que tem mais. Ele tomou todas lá e ele não sabe como, mas ele perdeu o dente. Não, não acredito não. Tem aí, com o dente? O quê? Vamos ver essa cena, volta aí. Cadê? Vamos ver. Como? Bateu? O dente bateu, não? Bem legal. Mas como? Bateu. Tava mole já? Tava, eu cuidei com o Superboni. Deu, mano? Tá tranquilo, mano. Depois é amor, entendeu? É isso. Viu essa cena? E ele com o Dinho Alves, o Dinho ficou sem acreditar no que tava vendo. Ele falou que antes, né, de entrar na fazenda, o dente já tava mole, que ele tinha colado com uma cola poderosa que a gente conhece. A ideia, a ideia. A ideia. E chegou lá agora na festa, ele não sabe como, mas perdeu o dente. Só que, amiga, várias coisas aconteceram nessa festa. Nossa, sabe de quê que eu lembrei? De quê? Meu cabelo. Vou na polícia. Mais um M. Polícia. Roubaram meu cabelo. Roubaram. Só tô aqui, ó. Querem na fazenda. Sai da fazenda da polícia. Roubaram meu dente. Minha amiga, foi um Deus nos acuda pra achar esse dente aí depois, tá? Só que aí, depois de tudo isso, rolou punição. Rolou muita treta. É, o bicho tá pegando. Depois dessa festa, o pessoal foi pra baia. O nego do Borel ficou super nervoso lá. Ele chegou a tirar um balde na porta lá da baia. Isso tá repercutindo muito nas redes sociais. Todo mundo tá querendo entender esse surto que ele teve dentro da baia. Isso pode causar uma reviravolta no jogo, tá? A gente não sabe ainda o desenrolar dessa história.